E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão52 trazendo aquele vídeo pra vocês Vamos aqui buscar Viviane e levar ali na federação Não tô naquela empolgação toda hoje, desde ontem que eu tô assim Sei que porra, nem gravei esses dois dias Os conteúdos que tá aí já são gravados Mandar um salve a toda essa galera que me assiste Salve, salve a galera lá do grupinho do WhatsApp A galera que tá sempre comentando aí Tem que mandar um salve pra um bocado de gente aí Nem sei lá, eu peguei pra mandar salve E vamos lá Não tô naquela empolgação como acabei de falar Mas vamos fazer um vlog pra não ficar sem conteúdo Tem dois dias que eu não gravo Então Viviane, o nome da pessoa Cabritinha tá aqui Toda hora a luz de injeção acende Eu deixo aqui embaixo, para Mas eu já vi o que é Tem que pegar alguém pra contar, tomar uma escovinha e passar Que eu não vou pagar Trezentos e pouco reais Quase quatrocentos Estátua ali ficou bonita Abri a viseira agora Abri a viseira agora que eu tô chegando no local Era pra eu abrir lá Espero que esteja batendo tudo de boa A áudio pra tudo certinho Deixa eu ligar logo É multicentro Deixa eu ligar Deixa eu ligar Deixa eu ligar E aí né O povo agora tá A pressa repada Chama na hora não vem Mandar um bom dia pra ela aqui Ai ai Eu vou falar que assim Eu não gosto nem de gravar Que eu não faço aquele motovlog E da resenha que vocês gostam Acho que é aquela mulher que vem ali Deixa eu ver que pelo menos dá pra mandar uns cinco salves Aqui antes dela chegar Se for ela Só a internet ajudar Daniel Miranda Igor Buquerque Tomarino Terremoto Samuel IBS Olá, bom dia Viviane Isso A senhora tem meio de andar de moto Alguma coisa Aqui ó Chegou Essa senhora veio falando que nem doido Já que eu tô gravando um vídeo aqui Viu Qualquer coisa Qualquer coisa pode falar Ah, o rapaz tá ficando bonito Eita Fechei aqui a viseira Ó, a estambião Isso aqui é uma área nobre Cadê, 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 cadê Esqueci até o que eu ia falar Ontem eu peguei o cara Ó a história Ontem não Ontem foi sexta Quinta-feira Peguei um cara Lá no Gacia Pra Santa Mônica Eu falei Pô, já tava lá Eu falei Bora aí, né Cabelo de longe Bonito Corpo de longe Bonito E a comida de frente Padrão FIFA Aí o cara Ah, o capacete ficou apertado Eu falei Aí, né O capacete ficou apertado Que não sei o que lá Aí ele botou o capacete na testa Eu falei Meu irmão, se o capacete não der em sua cabeça Eu, infelizmente, vou ter que cancelar a corrida Ele, não dá pra ir assim de boa Eu falei Não Você quer adiantar seu lado e atrasar o meu Aí, pá Ele Não, pronto Que já cancelaram um bocado aí Pô, ele colocou o capacete Meu irmão Que maloca Viu Aí, pessoal Entra em cada furada Aí, eu fui lá Larguei o cara Quando eu cheguei ali Naquele largo Do Tem o Eneste Simões Aquele largozinho ali Que eu me esqueci o nome agora Aí, o cara aqui Já pode andar sem capacete Eu falei Ó, irmão Se você tirar o capacete Eu vou finalizar a sua corrida aqui Chegou lá Me deu uma estrela Por que eu tava querendo E outra Era da igreja Eu larguei ele lá na igreja Aí, eu falei Beleza Na frente dele também Deu uma estrela E bloqueei Aí, se eu me bloqueei Eu falei Eu bloqueei Pra não ter estresse em futuro Porque tem gente que não merece Nem ser ajudado Eu pego a cliente Que dá dor de cabeça Eu bloqueio logo Que É, Viviane Nessas suas corridas Tem pegado muito Motoboy doido Vixe, rapaz Ele conseguiu fazer essa proeza Mas não tinha base de espaço Vixe 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 Não tinha base de espaço E ficou bem ferrada Mas eu fiquei comendo Com a bala E nós entrou Dizendo com a bala Dizendo com a bala E nós entrou Dizendo com a bala E nós entrou Dizendo com a bala Mas também Só foi esse O que me trouxe Aqui no trabalho Vixe Dei voando Só pra você pegar Esses caras doidos Eu tava falando Você pegar esses caras doidos Só vai uma vez Nem vai de novo Mas tem opção lá Assim quando a senhora Termina a corrida É bloquear a pessoa Pra não tocar pra ela Aí se Na hora de avaliar a pessoa Tem lá embaixo Bloquear Quando eu pego o cliente Que me dá dor de cabeça Eu bloqueio Pra não ter estresse Em futuro Eu de vez em quando Encontro esse passageiro Rapaz É passageiro Que é um trabalho Pra levar É logo aqui Aqui sobe e desce Sobe e desce? Aham Já vim aqui antes Ou é a primeira vez Rapaz Que é cada tipo Eu pego umas pessoas Que não quer usar Esse daqui Não quer usar capacete Quer usar capacete Na testa Pera aí que eu vou fazer a volta Pics Acho melhor E aí meu filho Quando eu cheguei em casa Minha irmã Tô gostejando de mim Pra gente conversar Pô Sua cabelo tá fedendo Por que Meu cabelo tá fedendo Capacete Capacete É sempre bom Você levar uma touca Eu tenho um canal no YouTube Que geralmente eu dou dica Pra iniciantes A galera que tá começando Coisa no trânsito Eu comecei no segundo Eu levei uma touca Que eu tinha de trabalhar E tava sem capacete Bom dia É melhor É melhor É melhor É só o seu Vai ficar seu cheiro Vai fazendo Essa corrida Eu vou postar Mais ou menos Daqui uns dois a três dias Se quiser assistir O nome do canal É Pedrão 52 É Peraí que eu vou anotar aqui Que eu não esqueci Deixa eu fazer lá Ah, você sempre faz vídeo, é? Aham Todo mundo procurar Se não vai Mas nem todo mundo Faz isso não Ah, tem gente que é complicado É celular? Hum, celular, isso 719 8, 8, 10 Foi 5,80 Eu acho a vantagem É que é de uma besteirinha Aí, já larga na porta Risco isso Se fosse aqui Você ia ter que descer Lá embaixo, né? E vim andando O ônibus? Não, o de ônibus Eu solto cá E vim andando É, né? Se deserto Eu vim de Uber Aí soltei Mas não sabia onde era Fui soltar lá Naquela porra E vim andando Nenhum homem sabia Pedro Henrique Ramo de Assis Essa porrada É de nome aí mesmo Rapaz Botaram eu Pra sofrer Pra prender isso aí Hum Foi aí Eu vou aqui agora O meu Inventor de atualizar Agora Atualizar o aplicativo Agora Atualizar o Agora Eu também sou burra Porque eu não vi É porque no celular Que também está limpo Mas aí aparece Na parte de comprovante Que o meu demora um pouco Tô olhando aqui agora Porque eu não vi Foi não Foi não É aí que eu vou voltar aqui Quando o cliente fala assim Por favor Não cancela Deixa até o local É graça É graça É oito oito né Aham O que mais Oito oito dez Oito nove quinze Obrigado Obrigadinho bom dia É Vem cá Vem cá Como eu falei Depois é pedrão cinco dois Pegou a senhora Tem algum problema Ou a senhora quer que bote o mosaico Pegou a senhora na gravação A senhora quer que eu bote o mosaico O mosaico Ou deixa normal Você acha melhor o que Não você que vai aparecer Pedrão Cinco dois Se não tiver problema No passeio Eles vão dar um tchauzinho Aqui ó Boa sorte lá nas provas Obrigada Pedrão cinco dois Obrigado Bom dia E eu fui família